O ex-governador de Sergipe, João Seixas Dória, faleceu na noite de ontem, aos 94 anos, de insuficiência respiratória e problemas cardíacos. Seu corpo foi velado no Palácio Museu Olímpio Campos, onde familiares, amigos e personalidades políticas estiveram presentes. Deixa um legado extraordinário, sempre ligado às coisas boas de Sergipe, isso é que é importante. O governador Seixas Dória deixa um exemplo para a nação, ele deixa um exemplo para a unidade. Quando as ameaças à liberdade, à democracia, ao projeto nacional de desenvolvimento, aos direitos do povo foi ameaçado, quando ele foi pressionado para abrir mão de suas convicções, da sua posição, do seu lado, dos seus projetos, ele se manteve numa atitude muito digna, muito corajosa. Seixas Dória foi mais do que um sergipano, foi um brasileiro que levou Sergipe a ser reconhecido nacionalmente, pelo engajamento no discurso político mais atualizado e mais consequente, pela defesa da economia nacional, a riqueza mineral contra a cubiça internacional. Em Sergipe, a construção do porto, a exploração das reservas minerais, enfim, uma contribuição que passa tanto pela democracia política como passa pela exploração democrática e racional dos recursos econômicos do país. A seriedade, o espírito público, um defensor do nacionalismo, e é importante destacar e ressaltar que, quando o governador, tudo que se relacionava com a Petrobras e a Vale do Rio Doce, eu sempre convidava e pedia a colaboração e a valiosa contribuição do doutor Seixas Dória. Como também, todos se lembram que a Fafem hoje está na mão da Petrobras, está na mão do governo, porque nós, principalmente nós e o governador Seixas Dória, lutamos junto ao presidente Itamar Franco e não deixou privatizar a Fafem. Seixas Dória nasceu em Propriá em 23 de fevereiro de 1917 e foi eleito governador de Sergipe no ano de 1962. Também foi deputado estadual e federal, além de ter sido advogado, jornalista e professor. Seixas Dória deixou esposa, dois filhos e um legado na história sergipana e nacional. Um nacionalista, um homem apaixonado pelo Brasil, um homem apaixonado por Sergipe, um homem que honrou a sua história política, um homem que esteve presente nos principais momentos e que o fruto de um país renovado, democratizado, um país em largo crescimento, como é o Brasil hoje, parte disso deve-se exatamente ao esforço, à dedicação, ao empenho de exatamente Seixas Dória. É uma grande perda para o Brasil, não só para Sergipe, mas fica exatamente o seu legado, a sua história com esses adjetivos que nós colocamos aqui. Sergipe perde um exemplo, um exemplo para todos nós. Tivemos o prazer e o privilégio de conviver com a história viva e que ajudou, com certeza, a construir esse Estado. Então, nós perdemos um grande exemplo. Esse exemplo se vai para as gerações vindouras, pela luta pelo Estado, de uma luta de um Estado que cresce, que progride. Deixa um legado de coragem, de audácia, de coerência nos seus ideais, na defesa das reformas sociais, de ética e, acima de tudo, de amor à pátria. A vida de Seixas Dória, você pode deixá-la marcada, acima de tudo, pelo seu patriotismo, pelo seu amor ao país e pelas lições de dignidade, de independência e de soberania. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, no cemitério Colina da Saudade, às quatro da tarde.